Música Autoriza o árbitro, bola rolando no primeiro tempo de jogo, o Campinense, Esporte Campina Vai para a cobrança do escanteio, Oswaldir Preparou para o cruzamento, olha o toque GOOOOOOOL É do Campinense, do zagueirão Davi Queiroz E essa bola na grande área, na primeira trave, olha a sobra, quem sabe o empate GOOOOOOOL Luciano Paraíba é do Esporte Campina Aos 5 minutos e meio desse primeiro tempo, Luciano Paraíba Um para o Esporte Campina, um também para o Campinense Oswaldir pega forte nela, pega bem na bola o 2, Oswaldir É ele que partiu, Oswaldir GOOOOOOOL É do Campinense Oswaldir em cobrança de falta Contribuição do goleirão Nel, Oswaldir Toque pro Valdo Gigante Fez o passe com o Adriano Chuva, cruzamento, olha a chance, sobrou Pintou o terceiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Wellington É do Campinense Wellington Aos 19 minutos E vai mais uma cobrança de falta perigosa Partiu Oswaldir, bateu firme, defendeu Léo, olha a sobra A chance do quarto gol do Campinense Como pega bem na bola o Oswaldir E com ele não tem distância, companheiro Aí o Valdo Gigante Rolou por trás pro Oswaldir Pra fora Passa direita Autoriza o árbitro Bola rolando para o segundo tempo de jogo Tem opção de passe Dudu recebeu Cabe até o tiro Mandou a bomba Que golaço GOOOOOOOL É do Campinense Dudu 4 para o Campinense 1 para o Esporte Campina Vem o Thiago Ferreira É habilidoso Pra cima da marcação Lançou aqui Bolão pro Safira Mandou a bomba Defendeu Léo Olha a sobra Safira Vai subir Corta de cabeça o Juninho Vem o chute de fora Tiro de meta E quis pela jogada Que jogadaça do Campinense Deixa eu ver aqui a subida do Thiago Ferreira Cruzamento A bola vai passando Defendeu Léo Olha a sobra Gigante GOOOOOOOL É do Campinense Baldo gigante Brigou o jogo inteiro O caminho é difícil Vamos ver o baldo gigante Pra quem sabe fazer o segundo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Baldo gigante É o sexto do Campinense Seis pro Campinense Um para o Esporte Campina Final de jogo Campinense goleando O Esporte Campina GOOOOOOOL GOOOOOOOL